O preço para usar a internet via satélite de Elon Musk caiu no mundo todo. E nós brasileiros fomos privilegiados de ter uma redução muito legal. Não foi qualquer descontinho não, caiu para menos da metade. Antes era R$530, agora R$230. A medida visa adequar o preço ao mercado local de todos os países em que a Starlink já está atuando. Isso sem contar os impostos, obviamente, e eu trouxe essa notícia aqui recentemente. E até o valor para você adquirir os equipamentos também caiu. Agora sim ficou mais acessível para nós, né? E eu já me decidi. Por mais que não valha a pena aqui, porque eu moro na cidade, tenho acesso a fibra ótica, num preço bem acessível, mesmo assim eu vou contratar a Starlink para testar e fazer vários vídeos para vocês. Então esse vídeo vai servir para você também que está pensando em contratar o serviço. Vamos ver um passo a passo de como fazer isso. Então se já está curtindo esse assunto, já sapeca o like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora para o vídeo. Você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada. A Starlink é um serviço de internet via satélite, satélites de baixa órbita, são milhares de satélites já lançados pela SpaceX. A Starlink é uma, digamos que uma parte, um projeto da SpaceX. Empresa de Elon Musk, que também é dono da Tesla, né? Aqueles carros autônomos. Por aí vai, tem várias empresas do cara. Ele realmente é o mais rico do mundo. O cara é sinistro. E primeira coisa, tem uma galera chegando nos meus vídeos aqui e perguntando se a Starlink e se a internet é de graça. Eu não sei quem está espalhando isso aí pela internet, mas não galera. Quem dera se fosse, né? É uma empresa que fornece um serviço de internet, é um provedor de internet, só que via satélite. E qual que é a ideia da Starlink? É levar conexão, levar internet para lugares remotos, onde não pega sinal de celular, onde não pega nada. E a ideia é cobrir o mundo inteiro. Por enquanto, isso ainda não é possível. Os satélites ainda estão sendo lançados. Inclusive, agora vai ter uma segunda versão dos satélites, que terão antenas enormes, porque a Starlink já está fechando a parceria também com uma operadora lá dos Estados Unidos para entregar essa internet direto no celular. Como se a gente tivesse torres lá no céu. Acho que vale um vídeo, né? Depois eu trago um vídeo explicando isso melhor aqui. Só que, obviamente, isso ainda vai ser algo bem lento, né? Nem se compara a você ter os equipamentos, a antena, o roteador, o modem deles lá, para se comunicar com o satélite. Tendo os equipamentos em casa, você vai ter uma internet bem melhor. Depois eu explico isso no outro vídeo. Aí, no ano passado, a gente tinha a possibilidade já de reservar esses equipamentos, né? Para usar a internet. Muita gente já fez isso. Na época, era 99 dólares para reservar. E aí, algumas regiões aqui do Brasil já estão funcionando, como é o caso aqui da minha, sudeste. Eu moro em Minas Gerais. Aqui em Minas, quase todo o estado já tem acesso à internet. Se eu não me engano, só o norte, que ainda não chegou. Aí, quem tinha reservado, depois teve que comprar os equipamentos que custaram em torno de 4 mil reais. E a mensalidade era 530, mas os impostos ficavam em 700 reais. Puxado, né? Agora caiu. Vamos lá. Estou aqui com o notebook. Vamos contratar Starlink. O site é esse, starlink.com. Vou selecionar aqui, residencial. A gente tem a opção aqui, comercial. De acordo com o site aqui, comercial o dobro da capacidade da antena. Oferece velocidade de internet superiores e rendimento maior. Caravana. Opção de levar com você. Ah, talvez você mora num motorhome ou gosta muito de viajar. Tem essa opção. E até, ó, marítima. Interessante. Bom, a gente vai focar aqui em residencial, mas eu vou passar aqui rapidamente pela comercial para a gente ver se tem muita diferença do valor. Ó, pegar esse endereço aí bem aleatório em São Paulo. Olha só, não tem disponível em São Paulo. Interessante, hein? Deixa eu ver aqui na minha cidade. É, comercial ainda não está disponível. Tá, vamos para a residencial. Não tem tanto tempo que a Starlink está em operação. Tem muito ainda a ser feito, mas já está dando para ter uma boa qualidade. Então, de cara, a gente já vê aqui, ó, o valor 230 mensal, né? E 2 mil os equipamentos sem incluir os impostos. Facada ainda vai vir. Calma. Eu vou novamente repassar com vocês aqui, ó, na disponibilidade do serviço. Aqui no Brasil, então, ó, nós temos o Sul, Sudeste, uma partezinha aqui, ó, do Mato Grosso do Sul. Goiás também tem algumas áreas. Realmente aqui no Norte de Minas tem algumas áreas que não tem ainda. Se você passar um mouse sobre o seu estado, cidade, você vai ver quando que vai começar, ó. Em 2023, 2023, ó, 2022 ainda. Então, até o final do ano, né? Vai ter aqui, ó, no Rio Grande do Norte, Paraíba. Então, depois vocês podem dar uma explorada nisso aí. Eu estou em Caratinga. Olha só, a minha cidade aqui tem disponível. Já vamos pedir. É só colocar o endereço. E detalhe, pessoal, essa aqui já é a segunda versão da antena. Agora ela é retangular. As primeiras que a galera recebeu aqui no Brasil eram redondas. E se eu não me engano, ela era um pouco maior também. Por alguns vídeos que eu vi na internet, essa nova versão aqui parece ser menor. E olha que interessante. Essa aqui é a antena padrão e a de alto desempenho é um pouco maior, tá vendo? Essa aqui, provavelmente, é a Starlink comercial, que ainda não está disponível. E de cara ele já te mostra, ó, os valores iniciais sem os impostos. E eu estou fazendo aqui no notebook para ficar mais fácil para mostrar, mas você pode fazer isso no smartphone. Acesse o site starlink.com ou baixe o aplicativo, beleza? O aplicativo é Starlink, não tem erro. Ah, Max, mas você mora na cidade, colocou o endereço aí, e beleza. E realmente, é mais fácil, né? Aqui, eu só joguei aqui o meu endereço. Na verdade, isso aqui é um endereço genérico, por enquanto, mas é aqui na cidade. Mas se você mora em uma área remota, zona rural, não tem endereço, aí você tem que fazer o seguinte, ó. Você vem aqui no Google Maps, tela inicial aqui, pesquisei Caratinga, minha cidade. Você vai pesquisar a cidade mais próxima da sua região, e vai procurar no mapa o local da sua casa. Você tem a opção de fazer isso assim, ou com a imagem de satélite. Então, por exemplo, aqui está a Avenida Olegário Maciel, que eu tinha colocado. Vamos supor que a minha casa é essa aqui. Eu tenho acesso aqui ao Plus Code. Eu preciso desse código aqui, então. Se eu estivesse aqui nesse mapa, iria aparecer aqui embaixo, as coordenadas, eu clico em cima, e ok, aparece para mim aqui, Plus Code. Eu copio, e aqui na tela inicial, eu jogo esse código, seleciono aqui, Pedir Agora. Então, ok, esse primeiro endereço é para o site te dizer se tem ou não tem cobertura da Starlink. Agora, aqui embaixo, nós vamos ter o endereço de entrega. Eu sei que não tem entrega na zona rural, né, geralmente coloca o endereço da cidade, então, você vai colocar o endereço de envio aqui embaixo. Diferente do endereço onde você vai instalar a sua antena, beleza? Mas ok, vou terminar de preencher aqui as minhas informações, para a gente fazer o pedido. Atualizar o endereço de envio. Ah, ok, coloquei o endereço muito longo na primeira linha, então, vou colocar o nome aqui da rua, número, e complemento e bairro na linha de baixo. Olha aí, pessoal, então, eu vou ter que pagar, hoje, R$3.196,02 nos equipamentos. Nada barato, né? Os equipamentos sem impostos é R$2.000,00. Então, está dando R$1.196,00 aqui de impostos. Ainda é puxado o valor, e no dia que eu gravei o primeiro vídeo, falando desse valor, olha só o que tinha dado aqui, R$3.014,00. Então, deve ser por causa do dólar, não sei, isso aí que aumentou bem, Tinha dado R$1.014,19 de impostos, agora R$1.196,00. Agora, mensalidade, mesma coisa, R$230,00 mais R$65,00 e R$55,00. R$295,00 e R$55,00. Menos de R$300,00. Ah, Max, ainda está muito caro, eu não consigo alcançar ainda altas velocidades, deve girar em torno de R$100,00 a R$300,00, a gente vai ver quando chegar aqui. Mas vocês têm que entender o seguinte, tem muita gente que não entende isso, essa internet é para aquelas áreas remotas, zona rural, onde mal, mal tem uma internet lá de operadora, que ainda assim é cara, ou então tem uma internetzinha via rádio lá, que um provedor local conseguiu colocar, mas cobra também R$300,00 para entregar em 5 MB de velocidade. Eu queria até pedir você que está assistindo esse vídeo, que paga um absurdo aí na internet, comenta aí, porque eu acho que tem muita gente que não sabe que precisa ver, porque eu sei que no Brasil ainda é realidade de muita gente, pagar muito caro e ter uma internet ruim. Às vezes usa uma outra via satélite, que também é muito ruim, e tem limite lá de franquia, se você atingir a franquia, é cobrada ainda mais, é uma internet que tem um tempo de resposta pior, porque o satélite está bem mais distante. Os satélites da Starlink, são de baixa órbita, e no momento tem aí 3 mil, um pouco mais de 3 mil satélites já lançados, e vão lançar mais. Então, para quem não tem uma internet de boa qualidade, isso aqui vai ser a salvação. E pensa comigo, eu vou poder levar para qualquer lugar, daqui a um tempo, qualquer lugar do mundo, onde nunca chegou a internet, nunca chegou a conexão, eu vou conseguir usar Starlink. Isso é realmente fantástico, galera. E outra coisa que a galera comentou já, os estados que ainda não tem disponível, é possível fazer reserva. Então, é mais ou menos o que aconteceu no ano passado, onde reservava ali, pagando 99 dólares, agora eu não tenho certeza do valor, mas fiquem tranquilos, que esse valor que você reservar, depois é descontado no valor dos produtos. Então, se você tem interesse em usar Starlink, você já pode reservar. E eu aconselho a reservar, porque parece que tem limites de conexões por região. Então, você vai sair na frente, se você já reservar. Beleza, então, já deu para esclarecer muita coisa, mas se ainda tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. Se eu não responder, tem uma galera que acompanha, que pode te ajudar. Agora é hora da facada, vou colocar aqui os dados do meu cartão de crédito. Então, se ainda não deixou o like, capricha no joinha, compartilha esse vídeo, e comenta, se você paga caro na internet aí. E comenta também o que você está achando da Starlink. Bom, eu vou ter que fazer agora os trocentos vídeos para pagar esse investimento, mas eu conto com o apoio de vocês, viu? Eu realmente só estou contratando porque vocês pediram. E só um detalhe que eu estava esquecendo de falar, que é o seguinte, eu comprei os equipamentos, os equipamentos serão meus, vou pagar mensalidade, e não tem contrato. A hora que eu quiser cancelar, eu posso cancelar. Não preciso ficar aqui um ano, dois anos agarrado com o serviço, não. Não gostei, cancela. E eu posso até devolver e pegar o reembolso dentro de alguns dias, eu preciso confirmar, mas aí no site também você encontra essa informação. Bom, pessoal, acabei de fazer o pedido, me gerou aqui um código de confirmação, e falou também que eu vou receber algo no e-mail. Deixa eu ver aqui. Recebi aqui os e-mails, pagamento processado, não me deu a opção de dividir, quem tem essa dúvida. Aparentemente foi de uma vez mesmo. E o outro e-mail aqui, pedido confirmado, a equipe Starlink está preparando seu pedido para o envio. Seu kit chegará com sua antena, roteador, wi-fi, fonte de energia, os cabos e a base. Você receberá um e-mail separado quando seu pedido for enviado. Normalmente dentro de duas semanas. Maravilha. E ainda sobre o pagamento, pediu para acessar a minha conta, só que eu não criei conta. Talvez seria interessante ter criado antes, mas não tem problema. Aqui na hora de entrar, eu vou clicar aqui em bloqueado e vou solicitar a redefinição de senha. Vou colocar o e-mail aqui. E pronto, já recebi, agora eu vou definir minha senha. Só clicar e colocar a nova senha. Bom, engraçado que aqui apareceu o desenho da antena com o prato redondo mesmo. Vamos ver o que dá para gerenciar aqui. Pelo visto, aqui só dá para mexer no endereço e dá para adicionar aqui também a portabilidade. Eu não vou adicionar agora, mas é cobrado um adicional de R$50,00 antes do imposto. Isso aqui é o seguinte, eu contratei aqui para o meu endereço, mas se eu quiser, por exemplo, levar para outro endereço, eu aciono aqui a portabilidade e eu consigo fazer isso. Eu chego no novo endereço e é só abrir o aplicativo e fazer a configuração novamente. E tem que ser dentro do meu continente. Não pode levar para outro continente, não. E óbvio que nós vamos fazer isso, né? Vou achar uma roça bacana aí, um lugar bem isolado para a gente fazer esse teste. A gente também tem a loja com alguns acessórios que não são nada baratos. Olha só, adaptador de tubo, R$260,00. Várias opções aqui para montagem. Não encontrei aqui possibilidade de comprar novos roteadores para fazer rede mesh da Starlink. Já foi lançado, se eu não me engano, em junho desse ano. Deve estar disponível só lá nos Estados Unidos. Mas obviamente que somos especialistas no assunto. Já testei aqui vários e vários roteadores. E depois que a Starlink estiver aqui, nós vamos montar vários cenários. Vamos usar o roteador deles, adicionar roteadores mesh, fazer vários testes. Vocês, inclusive, podem sugerir nos comentários. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você que tinha curiosidade, saber como é contratar a Starlink, você também que pretende contratar, não tem erro, é bem simples. Colocando o endereço correto, o e-mail, vai dar tudo certo. Mais uma vez, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito para acompanhar essa saga. Eu vou fazer uma playlist aqui no canal sobre Starlink. Já tem um vídeo que eu lancei quando era possível reservar o serviço. Fiz um outro vídeo agora falando dessa redução de valor. Por isso que agora ficou mais acessível para nós. Esse agora mostrando como é contratar o serviço. Depois, unboxing, instalação e vários e vários testes. Enquanto vocês tiverem dúvidas, eu vou fazendo vídeos. Até porque eu tenho que pagar esse investimento. Será meu terceiro provedor de internet. Eu já tenho dois contratados aqui fibra ótica para testar equipamentos do A1 que recebem dois links. E agora vai ter um terceiro link. E o pau vai quebrar e vocês precisam acompanhar tudo isso. Beleza? Me acompanha mais de perto também lá no Instagram. Eu vou postar muita coisa lá para vocês. Lá vocês me acompanham mais de perto. Aqui embaixo você pode conferir a playlist da Starlink e aqui em cima mais vídeos sobre redes de computadores. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.